O meu nome é Roberta, eu tenho 16 anos, eu tô aqui no internato desde que eu tinha 13, ou seja, minha oitava série. Eu tô cursando o meu terceiro ano e nesses quatro anos que eu tô completando aqui no internato, eu conheci muitas pessoas extremamente diferentes das que eu tinha conhecido desde então, pessoas que vinham de outros estados até outros países e eu aprendi a ter uma aceitação maior, então, conhecer as pessoas e tentar entender elas também e perceber que cada pessoa é diferente, sendo isso por causa do que a gente aprendeu nas nossas famílias ou características próprias mesmo. Então, aqui a gente aprende muito a tentar compreender as pessoas e também tentar fazer com que as pessoas nos compreendam, então, ser mais gentis, porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando, um dia é difícil, então, isso a gente influencia muito aqui dentro. E a gente também aprende a fazer escolhas que podem mudar a nossa vida até o que a gente é. Por exemplo, várias atividades extracurriculares que a gente escolhe e aquelas atividades, então, vão acompanhar a gente pelo ano inteiro ou até pelo ensino médio inteiro, como é o meu caso. Por exemplo, eu escolhi no primeiro ano que eu queria fazer nove horas semanais de alemão e continuo fazendo elas até hoje, então, isso foi uma escolha que eu tive que fazer. E, com certeza, isso me mudou muito e vai mudar o que eu vou fazer da minha vida no futuro.